Vamos lá, aqui nós já temos ele funcionando, falta fazer o redirecionamento para quando ele entrar aqui no site ele já cair dentro da pasta pública. Teria aqui mais de uma forma de fazer isso, poderíamos utilizar aqui até mesmo os controles com o nosso web.php, então através dele aqui também daria para a gente estar fazendo esse redirecionamento, ou nós poderíamos também trabalhar com o nosso arquivo, aqui por exemplo em HomeBlade nós temos esse meta que quando ele cai na página inicial ele redireciona para a venda. Se eu copiar isso aqui, vou dar um CTRL A e um CTRL C, vou criar aqui um new file, CTRL V, vou aqui com o botão direito, salvar como, pode ser em qualquer local aí do seu computador. Vou deixar ele aqui, salvar, vou salvar aqui na pasta lá para vocês, na pasta do curso, sistema financeiro Laravel, arquivo, aqui ó, redireço, vou chamar de index.html, que vai ser o arquivo de redirecionamento. Beleza, esse arquivo de redirecionamento eu vou colocar aqui o seguinte, que quando ele entrar ele vai ter que ir para a minha pasta pública, então vou deixar aqui o barra public para ele, então toda vez que eu acessar ele vai ler o arquivo index e vai redirecionar para a minha pasta pública. Beleza, eu vou carregar aqui então esse arquivo, aí eu vou ter que sair aqui, C2 pontos, área de trabalho, C2 pontos, área de trabalho direto aqui, sistema financeiro Laravel, arquivos, e aqui eu tenho ele, vou arrastar para cá, aliás, eu estou dentro de views, tomando cuidado com isso aí, deixa eu voltar, vou ter que vir para a minha pasta raiz aqui, saindo de dentro dessas outras pastas. deixa ele carregar para a gente ir para a nossa pasta raiz. Beleza, tendo voltado aqui então para a pasta raiz, arrasta esse index para cá, lembrando que o servidor ele lê as páginas primeiro que tem index, que são nomeadas como index, ou seja, html ou php, senão vai fazer diferença. Então quando eu acessar o meu endereço agora aqui, ele tem que me redirecionar para a pasta pública. caindo na pasta pública, ele já cai aqui no login. Perfeito, vai funcionar perfeitamente. Vamos aqui fazer um acesso. Consegui então acessar, maravilha. Temos aqui funcionando perfeitamente o nosso acesso. E aqui nós podemos então aí trabalhar as compras, as vendas. Aqui então na página de vendas, vou clicar em novo para criar uma nova venda. E aí você vai selecionar da mesma forma, vai funcionar perfeitamente. Vou colocar aqui um tablet. Vou vender um, desconto zero, adicionar ele. Ó, maravilha. Então ele já está aqui acima, já consigo visualizar os detalhes, tudo aí funcionando perfeitamente. Então assim, não tem segredo nenhum. Nós temos aí o sistema hospedado, né? E você pode testar, pode trabalhar em cima dele, pode implementar aquilo que você achar aí ideal. Espero aí que vocês tenham gostado. E acompanhem aí os nossos outros cursos. Eu vou estar aí com vários outros frameworks, outras linguagens também que tem saído aí. Tudo novidade que eu vou estar passando para vocês. Um abraço, que Deus abençoe aí a todos. Tchau. Tchau. Tchau.